Fala, combatentes! Ó, vamos falar hoje sobre insegurança, cara, que é um dos temas ou um dos sintomas, vamos dizer assim, né? Que eu mais observo no pessoal que me acompanha, nas mensagens que eu recebo, e é algo que é típico da juventude. Quando a gente não teve ainda uma grande vitória na nossa vida, principalmente, né? A gente não tem muita segurança de que realmente a gente vai conseguir vencer, né? Então, se você tá terminando o seu ensino médio, se você ainda tá no ensino médio, É muito normal que você tenha insegurança, porque, provavelmente, né? Falando de concurso público, né? De vitória em concurso público, provavelmente você nunca passou no concurso público, você, possivelmente, foi um aluno ruim no colégio, e isso causa ainda mais insegurança em você, não é verdade? Então, é um tema bem interessante, e eu elenquei aqui alguns pontos, alguns elementos, que podem te ajudar a se tornar uma pessoa menos insegura. Mas antes, cara, não se esquece de se inscrever aqui no canal, e de deixar o seu like, e também comenta no final, me fala o que é que você achou desse tema aqui, me fala se você é uma pessoa insegura, se você era uma pessoa insegura e conseguiu vencer, como que você fez, tá bom? Vamos interagir aqui no vídeo, beleza? Então, insegurança. Um dos pontos que eu observo que mais causa essa insegurança, é a tal da comparação, é você ficar se comparando com outras pessoas. E aí, quando a gente faz isso, normalmente a gente é covarde com a gente mesmo, né? Por quê? Porque a gente não se compara com nós mesmos, e a gente não se compara com outras pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Normalmente, a gente se compara com um cara, né? Falando de concurso, a gente começou a estudar um mês, a gente começa a se comparar com um cara que começou a estudar há três anos, há dois anos, com um cara que já está bem mais avançado. Então, geralmente a gente faz isso. Fala pra mim se não é verdade aqui nos comentários. Geralmente a gente se compara com pessoas que não estão no mesmo nível que a gente, e isso é uma covardia. É uma covardia que você faz com você mesmo. Então, não faça isso. Não se compare com outras pessoas, principalmente com pessoas que não estão no mesmo nível que você. Se você quer se comparar, se compara com você mesmo. Essa é a melhor comparação. Você, há uma semana atrás, há um mês atrás, a gente costuma muito minimizar as nossas vitórias e maximizar os nossos defeitos. É outra covardia que a gente tem, né? Então, cara, você comemora que hoje você consegue fazer uma equação do primeiro grau, e há um mês atrás você não conseguia? Você comemora? Geralmente a gente não comemora. Porque a gente fala, ah, qualquer pessoa sabe fazer uma equação do primeiro grau. Cara, eu acho que 95% da população brasileira não sabe fazer uma equação do primeiro grau. Se você sabe, você é um vitorioso. Isso quer dizer que isso é suficiente? Não, você tem que ir pra equação do segundo grau, você tem que ir pras outras equações e inequações e outras matérias que caem no seu concurso. Mas isso já é uma vitória. Então a gente tem que aprender a, primeiro, se comparar com nós mesmos, e segundo, não ser tão covarde com a gente mesmo. Entender que as nossas vitórias, mesmo pequenas, elas são importantes. E às vezes a gente pega e não consegue fazer uma questão que outra pessoa conseguiu fazer com facilidade, e a gente fica se julgando e maximizando os nossos defeitos. Porra, eu sou um merda, eu sou um lixo, eu sou burro pra caramba, eu não consegui fazer essa questão, e o meu colega lá fez ela em dois minutos. Percebe? Então não faça isso com você. Isso causa muita insegurança, isso causa muita ansiedade, isso é péssimo pra sua saúde mental. Então você tem que começar a não ser covarde com você mesmo. Outra coisa, cara, que também causa muita insegurança é a questão do tempo, né? Porque a gente sabe que os concursos militares, eles têm data, ou melhor, idade e limite pra você realizar. E isso causa uma insegurança muito grande. E como é que você pode combater isso? Primeira coisa é começar a estudar de maneira séria, olha o que eu falei, estudar de maneira séria, o mais cedo possível na sua vida. E a segunda coisa que você pode fazer, deve fazer, é otimizar o uso do seu tempo. Não ficar procrastinando, perdendo o seu tempo. Porque, vamos lá, um cara que tá no último ano pra fazer o concurso da SpaceX, só que ele aproveita 100% do tempo que ele tem disponível. E uma pessoa que tem 16 anos de idade, só que passa o dia todo mexendo no Instagram, vendo coisa rolha, quem tá aproveitando o melhor tempo? Por mais que o cara que tem 16 anos tenha mais tempo, ele não tá aproveitando o tempo dele como ele deveria, tá bom? Então, aproveite o seu tempo de uma forma eficiente, que isso é mais importante do que o próprio limite de idade. Se você tá no primeiro, se você tem um ano, dois anos, três anos pra fazer a prova que você quer, tudo bem, não tem como mudar isso, né? Os limites de idade, eles não vão mudar tão facilmente, pode ter certeza do que eu tô te falando, dificilmente vão mudar no curto prazo. Porém, o que você pode fazer? É otimizar a utilização do seu tempo, tá? Então, só essas duas coisinhas que eu te falei, cara, de não ficar se comparando e otimizar o uso do seu tempo, vão causar, vão fazer com que você seja uma pessoa menos insegura. E uma terceira coisa aqui, uma dica extra que eu quero deixar pra você, é o seguinte, muita gente tem insegurança por ficar procurando saber se o método que ele tá utilizando, se a forma que ela tá utilizando é a correta ou não. Ah, meu Deus, pô, eu não tô utilizando tal apostila, eu não tô utilizando tal curso, e falaram que é bisu, né? O Joãozinho falou que é bisu lá no grupo. E a gente fica, mais uma vez, se comparando, comparando a forma que eu tô estudando com a forma que outras pessoas estão estudando. Só que deixa eu te falar, não existe um caminho certo, unicamente certo, uma fórmula mágica. Existem pessoas que estudam por livros do edital, existem pessoas que, como eu, não estudaram pelos livros do edital. Existem pessoas que estudam por curso online, por curso presencial. O que você tem que fazer é o seguinte, utilize da melhor forma possível aquilo que você tem a seu dispor. Se você não tem dinheiro, por exemplo, pra comprar os livros do edital, você vai sair se endividando, se desgastando pra comprar os livros só porque alguém falou que é bisu? Cara, da mesma forma que alguém fala que é bisu, tem gente que fala que não é bisu, que estudou através de outras formas, outros meios. Tá bom? Então, não fique comparando a sua forma de estudar com a de outras pessoas e é você que, ao longo do tempo, vai conseguir entender se o seu estudo tá rendendo ou não, se tá sendo eficiente ou não. Tá certo? É a prática que vai levar você a saber se o que você tá fazendo é eficiente ou não, é certo ou não. Tá certo? Agora, muita gente não tem paciência. O cara quer começar a estudar com uma semana e com uma semana ele já quer saber exatamente o que funciona e exatamente o que não funciona. Não é assim que funciona. Tá? Então, você tem que esperar, tem que amadurecer, tem que, com a prática, com o tempo, saber, ó, eu não rendo muito quando eu tô estudando de manhã, eu não rendo, ou eu rendo mais à noite, ou, ah, eu rendo mais estudando através de videoaula, ou então, ah, não, eu prefiro ler, fazer resumos. Então, é você que, ao longo do tempo, vai conseguir determinar o que é que funciona pra você ou não. Então, essas três dicas que eu te dei aqui, sobre insegurança, vão fazer, se você aplicar na sua vida, vão fazer você se tornar uma pessoa menos insegura. A gente trabalha muito isso nas nossas mentorias, com os nossos alunos, né? Inclusive, essa semana, a gente teve uma masterclass falando sobre insegurança, né? A gente passou mais de uma hora e meia lá, conversando com os nossos alunos, pegando ideias deles, discutindo tópicos, né? Inclusive, algumas coisas que eu falei aqui, eu aprendi com eles na masterclass. Então, leva isso pra sua vida, que essas dicas podem te ajudar muito, beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.